Vigadora Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 tra As que comandam vão no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra, tra E acelera, tra, 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 tra As que comandam vão no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra, tra Dá só rio pra mim Vigadora no comando, vai Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá pronto pra atirar Pega a metralhadora Tra, 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 tra A vingadora vai no tra, 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 tra As que comandam vão no tra, 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 As que comandam vão no tra, tra, eu vou acelerar Tra, 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 as que comandam vão no tra, tra, tra Sinta o solo do poder Pega a metralhadora Pega a metralhadora